Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Como é lindo o canto de manjar Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar Iemanjá, Iê, Iemanjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Iê, Iemanjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Como é lindo o canto de manjar Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar, Emanjá Emanjá, rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Emanjá, rainha das ondas, sereia do mar Emanjá, rainha das ondas, sereia do mar Emanjá, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Emanjá, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem no ar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem no ar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Emanjá, 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 rainha das ondas, sereia do mar O Doiá